Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Quando vem a tona de Deus Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa vejo a luz do quarto acesa Não tem nada quando vaza que segure essa represa Sensível demais, eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Ra, ei, ra- confirmando Ra, ra-nairão Ra, ra-nairão Ra, ei, ra-onろ Ra-nairão Ra, ra-nairão Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções